E aí seus inteironos e aí suas inteironas, quem fala é Maurício do Gamer do Interior Se você tá vendo pelo Facebook é o Maurício da página NADL e também do canal Gamer do Interior do Youtube E hoje faremos um vídeo de unboxing aqui do canal, unboxing especial Ganhamos aqui um novo parceiro pra página ou um parceiro de uma loja online Até eu sempre falei, cara, pra Youtube o melhor tipo de parceiros é aqueles que podem vender online Porque assim a pessoa já clica na descrição aqui, tem o link do site, vai lá e compra vocês também Lembrando, aqui a parceria com a BZR Moda e Acessórios, Moda Masculina, é do Feminina, é É, pode entrar aí ó, BZR Moda, eu ia falar BZR Modas, tá bom? É BZR Moda.com, eu ganhei aqui um, vamos ver o que eu ganhei aqui Obviamente deve ser uma, deve ser roupa, obviamente, vamos vir aqui, tá bom? E vamos vir aqui Uh, vermelha, legal Top, hein São as duas cores que eu mais gosto Verde, deu pra perceber que eu gosto de verde, né? E vermelho, cara, são as cores que eu mais gosto Meu setup é metade verde, metade vermelho Vamos vir aqui Uou! Aqui, isso cara, alguma coisa aqui Ou não? Não, não quero nada, não for plástico ali Ó, gostei, cara Deixa eu colocar esse aqui pra dentro Ah, tamanho G, ó Tá vendo? Lembrando que eu não uso mais tamanhos menores Eu usava, quando eu era, mas não eu usava P de perigueto Aí eu cresci, mudei pra M de Maurício E agora eu uso G de gato gostoso Não, de gato barra gostoso Cara, eu gostei pra caramba Deixa eu colocar a tela por cima Vou colocar por cima da minha mesmo aqui Não dá não Mas eu gostei Ah! Top, hein? Gostei Gostei Ah, é com elastano Ah, que da hora Cara, eu gostei que ela é com elastano Então, tipo, não vai ter aquele problema Daquelas camisas que você compra E ela Diminui na primeira lavada Que você lava com Com sabão em pó vagabundo Que eu não vou falar o nome aqui, mas Tem sabão em pó vagabundo que é mais barato Tem que saber como é quente, é A gente paga mais barato pra poder usar Gostei pra caramba disso aqui Ó Estampa diferenciada Que legal Deu show de bola Gostei mesmo Muito obrigado Galera da BZR Moda E acessório Vai aqui, ó Link na descrição BZRmoda.com Tem um monte de camisas Preço baratinho E, cara Top 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 de linha Gostei muito mesmo Muito obrigado pelo presente Valeu mesmo E é nóis Acho que foi só isso mesmo Não tem mais o que dizer Então Vai lá Ah O que tem aqui Dentro Ah Que da hora Gostei Show Opa Peraí 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 Recebemos um cartão aqui Junto que parece que foi desconto E já gostei Cara, já gostei por causa disso aqui Ó É Também Ó Que da hora Também viemos jogar Cara, já gostei disso aqui Peraí Que nós já começamos Começamos a Ó Vamos ler aqui Vamos ler aqui É Oi, Degueda Tudo bem? Nós da BZR Mod Acessórios Estamos Muito felizes Com a nossa parceria E como E como forma de agradecimento Estamos enviando um presente Pra você Top É Mas não acaba por aí Todos os seus seguidores Interioranos Interioranas Que assistem ao seu canal Também ganham 15% de desconto Em qualquer produto Do nosso site Basta entrar no site www.bzrmoda.com E usar o cupom Degueda15 Por que 15 eu não sei Juro que eu não sei Por que Degueda15 Mas tudo bem Nunca vi uma pessoa Boa desse jeito, cara E aproveitaram o desconto Exclusivo feito Para os amigos Do Degueda Até o mês de agosto Traduzindo Esse mês de junho Barra Até o dia 31 de julho Você entra no site Da bzrmoda.com Vai lá Escolhe qualquer roupa Que você quiser No caso Tem masculino E tem feminino E você usa O cupom de desconto Degueda15 Esperamos que gostem E em breve Estaremos juntos Novamente Com mais novidades Com carinho Equipe BZ Puta Top Sinceramente Esse aqui Me pegou de surpresa Isso aqui Me pegou de surpresa Sério mesmo Na moral Isso aqui Me pegou muito de surpresa Eu não esperava Esse tipo de coisa E Tem mais alguma coisa Aqui Ai tem Eu não sei Paradoxar a vida Cara Top Na moral Não Acho que Fora do normal Sinceramente Fiquei bobo agora Obrigado mesmo Equipe BZR Moda E acessório Vai no site Então BZRmoda.com Faz essa moral Pro Degueda Vai lá Dá uma olhadinha Nem que você Pelo menos Mande um e-mail Pra eles Falar assim Olha Eu vim Dar uma olhada Na loja Através do vídeo Do Degueda Legal E se você comprar Usa Esse cupom de desconto Vai estar aparecendo Aqui embaixo E é nóis Muito obrigado Gostei da camisa Gostei Vou comprar mais lá Sempre que possível Eu comprei Gostei Ficando elastano Eu que sou mais Virado no gordinho Então Deve ser gê de gordinho Deve ser de gostoso Deve ser de gordinho Mas tudo bem É nóis Valeu Fui Muito obrigado BZR E é isso mesmo Como diria o pessoal da loja Também viemos jogar Até mais Tchau Tchau